Oi gente, hoje eu vim aqui na Guri e olha, por aqui tem muito cuidado com o cliente. Logo na entrada você já recebe ali um kit de prevenção de cuidados, o álcool e também se você preferir, tem um local todo especial para você lavar as suas mãos. É a Guri tomando todo o cuidado neste momento de pandemia contra o coronavírus, o Covid-19. Para falar desses cuidados nós estamos com o empresário Marcelo. Marcelo, é realmente momento de prevenir, de cuidar não só de si próprio, mas de um coletivo, não é? É, com certeza, a gente quer preservar vidas, né? É, essa pandemia que está tendo aí do coronavírus, um vírus que não é tão letal, mas porém ele se espalha muito rápido, né? E a Guri pensando também nos seus clientes, nos nossos colaboradores, adotamos aqui na entrada, temos álcool, 70, com papel toalha, quem chegar pode higienizar, vai pegar um carrinho, vai ali, pega o papel e higieniza. Quer lavar a mão, a gente tem o banheiro disponível, estará no papel toalha, tem sabonete, tem tudo ali. Só não conseguimos localizar álcool em gel, porque não tem na cidade, eu fui em todos os lugares, não consegui encontrar. Porém, a gente adotamos com álcool 70 aqui, onde a gente conseguiu comprar. E também estamos pedindo aos nossos clientes que vier na Guri, a gente estamos fazendo uma medida seguinte, de não superlotação. A gente está permitindo entrar quatro pessoas, fez a compra, saiu, se chegar mais, a gente estamos segurando na porta, prevenindo para não ter contaminação, para não ter nada. Então a Guri hoje, ela também está colaborando. E eu queria a compreensão de todos, de todos os clientes que vier na empresa, tomar esse cuidado. A gente vai limitar um pouco da entrada, se tiver muita tumulta, a gente vai segurar para não estar entrando e quer compreensão. E também estamos avisando que hoje a gente vai estar trabalhando até uma hora da tarde. Porém, como a gente mexe com o alimento, que a gente vende pão de queijo, a gente vende chipa, vende bolacha, a gente mexe com o alimento, a gente vai estar esperando os órgãos responsáveis. Eu estou consultando ainda, não tenho a resposta, estou esperando o meu contador me passar certinha a posição, porque ele está em uma reunião, até agora não conseguiu. Estamos aguardando ele, se a gente vai poder trabalhar até mais tarde, até as seis horas da tarde. Porém, ainda não tenho essa resposta, como a gente não tem essa resposta, hoje a gente vai estar até uma hora adotando o que o prefeito, a medida que o prefeito fez. Se a gente puder ficar até mais tarde depois, a partir de amanhã a gente vai estar anunciando ou nas redes sociais e também aqui na TV. Muito obrigado, compreensão toda, tudo a cuidado é pouco. E é hora de a gente se prevenir, de se cuidar e também não virar uma histeria, por causa que é o seguinte, também é muito importante o pessoal saber que o comércio precisa também continuar com muito cuidado, mas também precisa porque a gente também tem que preservar também, e depois o maior problema vai ser a crise, o desabastecimento. Então, isso é muito preocupante também. Então, a gente também está querendo olhar esse lado e tomar muito cuidado. Por isso que a gente tomou essa medida aqui, que a gente está fazendo de quatro pessoas entrar, quatro pessoas sair e aí a gente estamos cuidando e prevenindo o máximo possível. Muito obrigado a todos. E olha, uma mega promoção aqui da Guri é a sua Páscoa mais doce, é claro que é aqui na Guri. Você comprando produtos de qualidade e já fazendo a Páscoa da garotada e da sua comunidade, por que não? Aqui na Guri você concorre a vários prêmios. E olha só, vem comigo, olha os prêmios que você concorre aqui na Guri Distribuidora. Você concorre, por exemplo, a uma garrafa térmica de dois litros e meio. Tem uma panela elétrica, gente, que maravilha, hein? Um litificador, tem também um forno elétrico, um mini system mundial, uma batedeira e também um ovo de chocolate gigante de cinco quilos. Chocolatras, gente, que maravilha esses prêmios aqui da Guri Distribuidora. E eu não preciso falar, não é mesmo? Do atendimento que é com excelência, os produtos que são de qualidade e aquele precinho sensacional que vai para você tanto fazer aí para a sua família, como também revender. Por que não? Porque aqui na Guri os produtos são sim de qualidade, aquele preço todo especial e o atendimento você já conhece. Então corre para cá, é a Páscoa mais doce da sua vida. E quem sabe você ainda pode ganhar prêmios sensacionais como esse. Porque a Guri na Páscoa não pensa só nela, não. Pensa em você que vai ganhar o seu dinheirinho, em você que vai fazer o ovo para o seu filhão e para você que é a chocólatra se deliciar nesta Páscoa. Então corre para a Guri, porque a Páscoa mais doce do mundo é aqui.